Agora nós vamos para a segunda parte do processo de plantio que é tirar da câmara escura e colocar na mesa de germinação Aqui a nossa câmara escura um local totalmente escuro que serve para as plantas germinarem racharem e eclodirem e agora nós vamos colocar na nossa mesa de germinação Aqui nós não vamos regar elas por cima com o regador nós vamos apenas deixar aqui e a água que vem vai passar por baixo deixando as espumas sempre úmidas Aqui esse processo vai ficar de 8 a 10 dias A partir disso, que vai partir no próximo vídeo nós vamos colocar ela no berçário Até a próxima!